O implante dentário oferece risco ao paciente? A gente nunca viu uma história de implante que levasse risco de um paciente a morte ou a qualquer coisa. Na verdade, o que pode ocorrer, exclusivamente, é pacientes que têm indicação e pacientes que têm contraindicação ou limitação à colocação de implante. Mas desde que o paciente não tenha dentro desse quadro, nós sabemos que todo paciente é totalmente um paciente desejado e que pode, então, ser reabilitado sobre implantes. Se fala muito também desses riscos com relação a se existe rejeição ao implante. Na verdade, não existe rejeição ao implante. O implante é feito de um material, base de titânio, que é totalmente biocompatível com o organismo. Diante disso, nós sabemos que hoje é uma técnica extremamente simples e de excelente resultado. O Dr. Alexandre Dias faz parte da equipe da Clínica Oral Estética. Se você tem mais alguma dúvida sobre esse assunto, acesse o site www.oralestetica.com.br E aí E aí